Teve início no último sábado a quarta edição dos Jogos Escolares Regionais, que reúne 1.300 atletas de 12 municípios da região norte. Os jogos serão realizados até o próximo dia 21 de junho. Na oportunidade, serão disputadas as modalidades de vôlei, futsal, basquete, handball, masculino e feminino, divididos nas categorias A e B, de 91 e 94. Estão participando os municípios de Apiacás, Nova Monte Verde, Colíder, Matupá, Paranaíta, Carlinda, Terra Nova do Norte, Itaúba, Peixoto de Azevedo, Alta Floresta, Marcelândia e também Guarantã do Norte. A abertura contou com a participação das delegações que tomaram a parte central da quadra do Ginásio Becerrão. Apresentações foram realizadas para abrilhantar o evento esportivo. Apresentações foram realizadas para abrilhantar o evento esportivo. O campeão de cada modalidade quer a vaga garantida para a edição estadual da competição. Outra diferença é que as equipes são formadas por escolas do município, não havendo possibilidade de alunos de outro centro de educação reforçar a equipe de sua cidade. As partidas estão sendo realizadas nas quadras do Ginásio Becerrão, Escola Guarantã, Quadra Poliesportiva do Cidade Nova e Ginásio do Bairro 13 de Maio. O coordenador de desporto, Wilson Costa, destacou a importância da competição. Felicidade para a gente receber aqui 11 municípios, 12 com o Guarantã do Norte. É um trabalho que a gente faz com muita dedicação para que esses municípios possam se sentir em casa. Então, como eu falei para eles aqui na quadra, em nome da população, a gente estende os braços para que durante essa semana eles possam se sentir bem, para que eles possam aqui dentro de quadra representar bem os municípios. Há já visto que nós temos duas categorias, categoria A, alunos nascidos em 1991, 92, 93, alunos mais velhos um pouquinho. E nós temos uma categoria muito interessante, que é a categoria B, de alunos nascidos a partir do ano de 1994, 95 e 96. É um trabalho muito interessante, um jogo muito interessante, criado pela Seduc e pela CL. Nós temos aqui que dar os parabéns e os municípios abraçam, abraçam tanto que nós temos hoje aí em torno de mil crianças aqui hoje no município de Guarantã do Norte. Bom, mais uma vez nós estamos em Guarantã do Norte, cidade hospitaleira completamente segura para as crianças nessa faixa etária, para a prática do esporte, para o passeio, para a convivência, a integração que é o importante dentro desses jogos. E essa parceria da Seduc com os municípios, Secretaria de Esportes, é o que faz com que essas crianças se tornem estudantes, mas na formação geral, para se tornarem bons cidadãos através do esporte.